Olá pessoal, Thiago Leonardo na área de novo. Bem, hoje eu gostaria, melhor agora, eu gostaria de falar sobre comentários. Então depois que surgiu essa política difícil de a gente conseguir ver os comentários das pessoas só através aqui de onde fica essa sinetinha no YouTube, que você tem que ficar toda hora procurando aqui, existem várias outras formas de vocês também encontrarem os comentários dos vídeos de vocês e vocês saberem como é que está indo a interação das pessoas com vocês. E eu vou mostrar como vocês veem esses comentários fora daqui. Porque esse aqui eu já ensinei em outro vídeo, então eu não vou falar sobre isso agora, tá bom? Então beleza. Primeira coisa, tem pessoas que conversam com vocês através da opção Discussão no YouTube. Então aqui na sua página inicial do YouTube tem a opção Discussão. Ela é pouca usada atualmente porque ela fica escondida, mas existem pessoas que conversam com a gente através ainda dessa discussão, tá bom? Na discussão é como se fosse a opção também de deixar comentário, né? Só que já é na página do canal mesmo. Então, dê uma olhadinha de vez em quando, porque tem sempre pessoas às vezes postando, fazendo perguntas para vocês que não são perguntas que vão estar nos comentários de um vídeo específico, vão estar aqui, tá? Então, aqui você vai poder encontrar vários comentários que às vezes não são mostrados nos vídeos. As pessoas preferem comentar aqui. São poucas, mas é bom vir na discussão e dar uma olhada. Então vamos lá. Vamos agora ver outros tipos de comentário e onde eles ficam. Clique aqui no nome de vocês, no nome do canal. Depois vai na opção Gerenciador de Vídeos. Espera um pouquinho que meu vídeo está um pouquinho lento, porque eu estou fazendo vários uploads ao mesmo tempo. Foi. E você vai na opção Comunidade. Bem, já caiu aqui direto. No Comunidades você vai ter uma opção chamada Comentários. Aqui em vermelho e aqui que eu grifei em azul. Bem, aqui você vai ter os últimos comentários que apareceram no seu canal, tá? Eles estão em ordem de data. Então, esse aqui foi o último. E tem os outros todos abaixo, comentários. E isso vai incluir também as respostas que vocês deram para seus inscritos. Então, se alguém foi lá e comentou o seu vídeo, vai aparecer também... Se você deu a resposta, vai aparecer a sua resposta também, tá? Os comentários em geral. Estão todos aqui nessa aba. Tem uma outra aba aqui, a próxima, chamada Reter para Análise. São aqueles comentários que o YouTube não, por algum motivo, achou que você deveria analisar eles antes que eles fossem colocados no ar ou se forem aceitos. Mas, no caso, também acontece essa opção de ter comentários aqui, quando você coloca um vídeo seu para que os comentários sejam aprovados. Ou seja, vamos supor que você postou um vídeo lá no YouTube. Aí você pensou assim, poxa, tem muita gente que critica, que fala mal, que fala palavrão. Então, eu não estou afim disso. Eu quero selecionar os comentários que eu vou ler ou que as pessoas vão poder postar. Então, você tem a opção lá de aprovar ou não. Então, todos os comentários que estão esperando você aprovar eles, eles vão aparecer aqui nessa opção. E caso você quiser aprovar, é só clicar aqui em aprovar e depois vai ter outra opção que você vai clicar aqui e vai liberar os comentários. Outra opção que são prováveis spams. O que é isso? Sabe quando uma pessoa, ela começa a comentar vários vídeos no YouTube? Ah, ela viu um vídeo. Ah, eu vou comentar. E ela vai comentando, comentando. Chega um momento que o YouTube pensa que aquela pessoa, na verdade, é uma máquina, é um computador, é um hacker, mandando spams em vários vídeos. Então, acaba fazendo com que o comentário daquela pessoa, que às vezes não é um spam, seja considerado assim. Então, o YouTube não permite que aquele comentário vá para o ar ou fique no vídeo até que você aprove esse comentário. Então, ele vai aparecer aqui nessa opção. Então, são três abas diferentes. Comentários publicados, CT para análise, que são aqueles que você decidiu que você quer aprovar antes de colocar no seu vídeo. E aqueles que o próprio YouTube falou assim, não, esse aqui você tem que verificar, porque se for um spam, ele tem que ser deletado. Ok? Beleza. Então, e aqui vai ter as configurações dos comentários. Então, são alguns filtros, né, que são automatizados para vocês utilizarem no canal de vocês. Usuários aprovados. O que é isso? Se o seu canal tiver vídeos, ou se todos os vídeos do seu canal você escolher a opção de aprovar, ou seja, que antes você leia, antes que eles sejam postos no seu vídeo, então, se você quiser, pode escolher alguns usuários que não vão precisar fazer isso, que não vão precisar passar por essa aprovação todo momento que eles foram comentar. Então, aquele amigo seu que já gosta dos seus vídeos e que quer comentar sempre, então, você pode adicionar ele aqui, tá? É só você digitar o nome da pessoa. Caso, por exemplo, o Wellington, né, ele já é uma pessoa que está sempre vendo os meus vídeos, está comentando. Então, escolho ele, ele já vem aqui para essa lista, que toda vez, qualquer vídeo que ele for comentar, ele não vai precisar ser aprovado, ele vai ser aprovado direto, entendeu? Então, coloco ele nessa lista, que é uma lista, digamos, uma lista branca, que ele está liberado. E aí, você vai colocando o nome das pessoas, a medida, com as primeiras iniciais mesmo, já aparecem as opções, tá? E você vai escolhendo quais são os usuários que você quer, que não precisa que passe por uma aprovação. No meu caso, tem alguns vídeos que eu escolhi para serem aprovados os comentários antes, e outros não. Então, depende muito, né? Os meus vídeos mais antigos, eu coloquei como aprovação, porque eles já não eram tão bons, assim, então, muita gente critica. Outros, os mais recentes, são melhoreszinhos, então, eu deixei eles, todo mundo, quem quiser, pode comentar direto. Mas aí vai de você, vai de que você acha que deva fazer, beleza? Aqui vai ter alguns usuários que você pode escolher, que serão banidos do seu canal, ou banidos de comentar os seus vídeos, comentar nos seus vídeos. São aquelas pessoas que, por algum motivo, elas foram grosseiras, no meu caso, é esse filtro que eu uso. Pessoas chegaram, já comentaram palavrão, já chegam de maneira muito agressiva, então, eu não vejo por que manter aquela pessoa com o direito de comentar no meu vídeo, sendo que, todas as vezes que ela quer comentar, é uma pessoa extremamente grosseira, sem nenhum motivo. Então, essas pessoas, você já pode digitar o nome delas aqui, né? Se fosse, sei lá, né? Se fosse o Júnior, não é o caso, perdão, só um exemplo. Aqui, no caso, tem dois usuários que, pra mim, eu não desejo que eles continuem comentando, porque só foram indelicados, beleza? Digamos assim. E tem a lista negra, que são aí esses comentários, são pessoas que não montei direito, nada no seu canal. Então, você pode digitar o nome delas aqui, elas vão pra essa lista negra. E o YouTube acaba também rastreando essa pessoa, vendo como é que tá indo a movimentação dela no próprio YouTube. Bem, aí vem aqui as opções de configuração também, configuração de destaque. Comentários de canais com mais de 500 inscritos. Se você quer, sim. Comentários dos fãs mais participativos, sim. Ou seja, que é aquela mesma coisa que eu tava falando anteriormente. Aquelas pessoas que comentam mais, que entram no seu canal, que veem mais vídeos, essas pessoas vão sendo automaticamente desaprovadas pelo YouTube e o comentário delas. Porque elas são mais participativas. É só você clicar aqui nesse quadradinho. O de cima aqui, é se você quer que pessoas que têm mais de 500 inscritos, possam comentar diretamente no seu canal também. Perdão. Ou 2 mil, 10 mil, 50 mil, e aí vai. Eu só deixo tudo marcar. E também comentários mais populares, eles serem exibidos em cima do vídeo. Eu não sei se vocês já perceberam, tem alguns vídeos. Vou pegar aqui um vídeo de alguém mais conhecido. Vamos ver aqui. Vou pegar a da Beyoncé. Que geralmente tem muitos, muita visualização. Vocês vão perceber que tem alguns comentários aqui, que eles aparecem mais acima. Esse vídeo aqui, talvez eu não vou conseguir mostrar isso, mas tem alguns vídeos que, por exemplo, o comentário da pessoa foi há dois anos atrás. Mas o comentário fica aqui, entre os primeiros. Por quê? Porque aquela pessoa, ela é um inscrito seu, e que sempre comenta os seus vídeos, que é muito participativa. Que é justamente essa opção aqui, os comentários mais populares. E também aquela pessoa, ela teve mais like no comentário que ela deu. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo, ó. Ela comentou aqui no vídeo da Beyoncé, e muitas pessoas deram um like aqui pra ela. Foram 17 likes. Então, o comentário dela vai ficando mais acima. Mesmo que eu tenha sido no comentário que foi feito há 30 anos atrás. 30 anos atrás, tô, né, sendo um pouco exacerbado. Mas, um ano atrás, seis meses atrás. Tá? Então, essas opções, elas são justamente pra isso. Essas daqui, eu também já deixo tudo marcado. Que são, permitir todos os comentários. Isso é quando você quer permitir que qualquer pessoa possa comentar. Se você quer analisar os comentários antes deles serem postados, aí você escolha, você pode escolher a opção aqui de baixo. Se você quer desativar os comentários, se você não quer que ninguém comente seus vídeos, essa é outra opção. No caso, eu quero permitir que todo mundo possa comentar. E no meu canal, que é onde eu mostrei pra vocês que tem a discussão. Permitir todos os comentários, você decide. Todos os comentários vão ser analisados, você decide. Eu quero desativar comentários lá na discussão. Você decide. Se você não lembra que é essa discussão, então, vou te ajudar a lembrar. Mostrei pra vocês. A Beyoncé toda manitona aí, ou na praia, mostrando o corpo. Aqui, ó, discussão. Tá bom? Aquela última opção ali se refere a essa página aqui, discussão. Se você quer que ela seja ou não utilizada pelos usuários. Depois de fazer todas as suas correções, as coisas que você deseja colocar aqui, só clicar em salvar. E por último, tem a opção caixa de entrada. Isso tudo se refere a comentários, tá, gente? Na caixa de entrada, que antes era utilizada bastante, porque os nossos comentários apareciam aqui, atualmente nem tanto, você vai ter ainda as mesmas opções com o catálogo dos endereços de todos os seus inscritos. Aqui, ó. Todos os seus inscritos vão aparecer aqui nessa opção. Vai aparecer também os inscritos que você bloqueou por algum motivo. E também as suas inscrições, que são os canais que você se inscreveu. Isso tudo está na caixa de entrada, tá? Deixa eu dar uma voltada aqui também. Na caixa de entrada, você vai ter mensagens pessoais, que são pessoas que escreveram diretamente para você. Geralmente, eu nunca olho isso, porque são sempre pessoas pedindo, ah, vê o meu vídeo. E geralmente são pessoas que, tipo assim, nunca conversam com você. Mas tem algumas coisas que é legais. Gosto a menina que ela canta super bem, ela é indiana. Ela nem precisa mandar vídeo para mim, porque já aparece já na minha tela inicial, eu já vejo o vídeo dela na mesma hora, porque ela canta muito bem, então, gosto muito dela. E ela sempre manda vídeo. E também, vídeos que foram compartilhados com você. O que é isso? A pessoa acabou de postar um vídeo, e ela quis compartilhar com todos os inscritos dela. Dentre eles, está você. Então, esses vídeos que as pessoas estão compartilhando, vão aparecer aqui na opção compartilhando com você. Então, é só você clicar em cima, e ver o material da pessoa. Não é difícil. Notificação de contato, é quando uma pessoa te... se inscreve, e pede para você se inscrever no canal dela. Enviados são as mensagens que você enviou para algum outro youtuber. Aí, vão estar aqui o registro de todos os envios que você fez. O que você escreveu, e patati patatá. Ok? Então, basicamente é isso, pessoal, que eu queria falar sobre comentários no YouTube. Espero que eu possa ter ajudado vocês. e qualquer dúvida, deixe um comentário embaixo. Se inscreva no meu canal, um abraço, tudo de bom.